João Cancelo, Chiellini, Alexandro, bola com Cristiano Ronaldo O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Alexandro, Cristiano Ronaldo, brigou pela bola Quedira, entregou a bola para a defesa Caio Abajupo tem feito grandes campanhas na Champions League nos últimos anos, né? Tem, sim Mas você lembra daquele timaço de 96? Claro que eu lembro Tá aí o desempate, vai marcar E tá dentro da caixinha Gol! O Liverpool tá na frente nesta grande final Gol que dá tranquilidade pra equipe Ele tava bem pertinho do gol, foi só bater isso aí pra comemorar Um bom posicionamento que fez a diferença, Thiagão Um jogador que é oportunista tá sempre no lugar certo, na hora certa Bela bola enfiada Paulo de bala Dividida e a bola tá solta Mané Roberto Firmino Uma grande chance pra contra-atacar Contra-ataque não saiu do jeito planejado, a marcação já se arrumou Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada Cristiano Ronaldo, deixaram a pera solta É ele o goleiro agora Olha o Cristiano Ronaldo E tá lá dentro Gol! Saiu o gol de empate Cai agora Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão Se eles vão querer administrar o resultado, vão buscar a vitória Fiquei assim, né? Eu me arrisco a dizer que o empate é justo Fiquei assim, viu? Fiquei assim Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Tá acerrado Que jogão, hein? O placar tá empatado de novo O Willian entrou numa live aí Henderson Henderson Roberto Firmino De olhar as minhas CR7 Que bola meteu o Cristiano Ronaldo Aí fica fácil pro goleiro Ganha de medida Henderson Olha que belo passe errado pro adversário De bala Mante o Kitt Vamos ter 3 minutos de acréscimo Hora de se arrumar ali dentro da área Porque vem escanteio por aí Olha a cobrança do Pianic E o goleiro afasta o perigo de um escanteio de soco E o goleiro afasta o perigo de um escanteio de soco É Placar favorável ao Liverpool agora É Será me dar Pro clacorpeto O que o time precisa mudar pra sair daqui com a Onig Alô, vai pra lá, cara Vai lá, L ae Vai lá, L ae L ae A Juventus tá atrás do placar Mas nunca se entrega O segundo tempo dessa decisão de Champions League promete Mas Opa, teu time é o outro, viu? Tenta arrumar espaço na lateral. Roberto Firmino. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Opa, falta. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Matuidi, tem que ser rápido para aproveitar o contra-ataque. Duto, tu quer ganhar uma partida, tem que jogar só com o xixi, cara. Eu tô ganhando alguma coisa. Feito uma cobertura, bola fora, sem perigo, é tiro de meta. Eu volto com o monotão quase igual. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. E deve ter acabado com a concentração do adversário. Colocou a bola onde queria. Cruzou para a confusão no meio da área. E ele tira o perigo dali. E aí o Chesney apareceu sem problema. Fabinho, Roberto Firmino. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passo não chegou. Vinaldo. Fabinho. Cruz. Começa o mexicano. Vou jogar hoje, filho? Abre a live aí pra ver o negócio. Só tem três ali. Três vendas. Tá um olho. Às vezes tem 15. Pau, o dia que a gente ouve 30, eu... Cruz. Passando e o técnico vai tentando o que dá pra melhorar o placar. Paulo Dybala. Tentou o passe e entregou de graça pra defesa. Robertson. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Arrancada com a bola. Desarmou o adversário com tranquilidade. Foi bem. Ele se livrou da bola, apresentar-se pro adversário. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Saiu a confusão. Tem que fazer bombar isso aqui. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro do time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. Vai. 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 Matuidi. Ó o adversário, vai bem no corte e interrompe a jogada. Olha que linda bola enfiada. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Matuidi. Tranquilo. Que bola meteu o Cristiano Ronaldo. Parlo. Defendeu, mas eu não acredito no que eu acabo de ver aqui, Caio. Que gol perdido, Thiago. Tava cara a cara, era escolher um canto e sair pro abraço. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Foi bem na dividida dentro da área. Giellini, manda pra longe. Como é que esse fim dos ventos não foi pro final? Eles querem sair rápido pro ataque. Vai ficar cara a cara. Olha o Cristiano Ronaldo. Alisson, meu nome de Deus. Salvou no cara a cara, Caio. Ele fez o seu... Bonucci. Mas não fez o contato que queria na bola, a cabeçada foi pra fora. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela. Mas o contato foi longe do ideal. Não rolou. Substituição em andamento. Ele tava bem em campo. Será que tá cansado? Deve ser isso. Virgil Van Dijk. Roberto Firmino. Mais um passe certo pra ele. Ai! Quase passou. Bola com o Cristiano Ronaldo. Abriu o jogo na lateral. A abertura era boa lá na ponta. A bola foi interceptada. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Olha o Liverpool indo pra cima. Já vai lá. Já tem companheiro usando opção. Dividida e a bola tá solta. Certo preta. A marcação chegou junto. E tocou a bola pela linha de lado. Enquenta Alexander Arcos. Roberto Firmino. São mais nove minutos. São mais nove minutos. Tem tempo recuperado. É o tal de Carlos Willian aí. Um bônus. Falta de bala. Entregou a bola pra defesa. Ao vivo. Uma galzão olhando pro cheiro. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. O passe por cima vai tentar acionar o Douglas Costa. Linda bola enfiada pro Douglas Costa. Cruzamento pro Cristiano Ronaldo. Passe bem interceptado pela defesa. Nessa dividida a bola sobrou. Só mais três minutinhos pra acabar, hein? Cruz. Ufa! Corte providencial. A bola enfiada tinha destino. Kahn. Bola com o Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Henderson. Três de acréscimo. Passe bem interceptado. Paulo de bala. E ele manda o perigo embora. James Neuner. Sobrou visão de jogo. Cruzamento pro meio da área. E ele tira o perigo dali. Mas como é que tivesse cruzamento nas tias? Passe, mano. Hã? Não, Will? Agora chegou o... O tal do amigo Alpang. Tá correndo onde? Embaixo? Por cima? É, embaixo. Ai, meu Deus. Balô, tomou o vivaço. Seis pessoas assistindo. Não mexe aí, cara. Não mexe aí, cara. E aí? Agora, né? Tá bombando. Agora chegou ele. Hã? Agora chegou, ele vai bombar mais ainda. Ele já bombou cinco pessoas, viu? Todo mundo quer enorear o Willi Ele é bonito, né, velho? Tá. Tá. Hashtag do do putão. Eu tenho que tirar as igrejas. Mano, não é esse aí, cara? É o controle? É o controle também? É Não precisa Não tá? Não tá Não tem nem pilha assim Por que as minhas pilhas estão nesse aqui, cara? É, cadê as minhas pilhas? Cadê as minhas pilhas? É que ele joga com a capinha? Não É ruim? Joga sem ou como? Alguém já meteu as mãos encardidas aqui, ó Foi o Dudu Que que ele botou esse aí? Tava esses pigas de Souza Não conheço jogou onde pai que botou nem o que ele compra que ele passa na cama ali meu eu sei daí faz caso drogada aqui guardou eu famoso quarto drogado tentei a seringa no chão e não pôs quando tá jogando aí não começa Edu estragou meu controle, fazendo meia Como é que você é meio campo, né? Vamos ver Eu tô pronto já Quero jogar a posição do Don Rio? Tá em cima, né? Quero compartilhar, né? Compartilha aí, Dudu, pra mais pessoas olhar Passa suas apostas aí, hein? Só pode ser um jogo sensacional Tô animado, Thiagão Ganhe quem ganhar, o título vai estar em ótimas mãos Onde vou gastar meu... Olha o Deleuze! Ui! Aquela bola na trave foi uma chance boa demais pra tirar o empate do placar A decepção dos jogadores é natural Olha essa bola enfiada de endereço Interceptação salvou o time Que lindo passo do Kane Show de habilidade pra passar por uma chance perigosa E tá dentro da caixinha! Gol! O Tottenham sai na frente e na final da Champions League Jogar em montagem é sempre bom quando se fala de final É um passo enorme dos puns pra ganhar de Champions League Karim Benzema O passe não chegou, destino bom corte É, tem um bom apete, né? A nossa equipe Vem no meu de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Também não é moleza, Caio Ela é gigante, né? É, sim A taça da Champions League tem 73 centímetros de altura E que linda enfiada do Eriksen Salvou o time A taça da Champions League foi a fazer ele Defesa espetacular Que isso? Ele é todo ressalsicha Vem no gol assim, cara a cara com o gol Mexe com o atacante também Nunca kitbou o Fortuá Tomara um frango numa bola dessa Veio fraquinha Defesa fácil pra ele Quem perder vai ter que dormir com uma arma Bola aí, cara se mata Dudu vai querer perder de perder É, Dudu Quem perder dorme com uma arma Não se precipita Defendeu o goleiro Saiu do gol na hora certa O atacante se assustou, Thiago Devia ter chutado um segundo antes Deleari Harry Kane Ericksen Rose E vão rodando a bola pra lá e pra cá Sem pressa Lucas Sisoko Ah, pelo amor de Deus E ai faltou um pouco de categoria Um pouco de calma Vamos botar o Fast High no bagulho Casemiro Passe precipitado por ali Perdão alguém Puta É falta Nenhuma dúvida Não tô falando sozinho É, porque eu não achei que tava com o primeiro Ah Ela tá impedindo Modric Esse é o Marcelo Veio Explodiu na trave No headcamp Passe ruim Interceptação No meio do caminho Luka Modric Gas Veio Uh Nossa Como essa passou perto da trave Que perigo Caiu Seria um Ultima Cigarra Tiago Muito venenoso De meia distância O goleiro teve sorte Som Danny Rose Passe completamente errado Eriksen Se som Absolutamente nenhum problema pro goleiro Ótima leitura de jogo da defesa Modric Jogou no equipa Que perigo Bola enfiada na medida Que laço O que porra O que porra O que porra O que porra Eu me arrisco a dizer Que bota O que porra O que porra Compartilha ele o do Bota Ele compartilhou A minha O que porra Bota Compartilha Eu me pense que bota Ele vem pro foot Foot Ultimate Tinha Nenca mais Joguei que o foot Ultimate Só toma o rodinha Ah Ah é? Então tá Então Pô Ah, meu goleiro com essa dica. Quebrou o goleiro, né? O que é Dudu? Dudu falando sozinho e acho que vai estar escutando. Pedido. Ah, não tava, saiu de trás. Mas faz bebeda. Tá atrás e pro gol, saiu do bebedo. Parece que o goleiro não gostou muito não. Ele deve estar reclamando da falta de sorte. Podia ter tocado na trás e saído. Pedra aí com a bola. Vai esboar. Tá um monstro passando a bola hoje, não é? Christian Eriksen. Christian Eriksen. A bola. Gol! Alguma culpa do goleiro no lance, Caio? Barcelona. Então, por que tu fica perguntando? Já no saco. Ah, devo estar tomando uma ponte. Barça Soutur. Tomou oito, que é dia do ele. Doído? Modric. Que não? Nessa dividida, a bola sobrou. Dele Alli. Foi cruzar e canimbou o adversário. Carvajal. Veiam. Passe bem interceptado. Sissopo. Só na bola. Bom caminho para superar a bola. Pega ainda. Pelo menos. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruz. Penalti. Pelo menos. Pelo menos. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. E o título da Champions League está cada... Aberto placar. A Soutur do dia tinha passado o controle. Começou o segundo tempo da grande final da UEFA Champions League. Olha o Real Madrid com bastante espaço pelo lado do campo. Esse tipo de troca de passe... Mas o jogo para o time todos os dias não conseguem fazer nada. Ué, então joga solo, né, UEFA Champions League. Olha, hoje não está errando nada, hein. Mais um passe certo. Olha o Benzema. Olha o passe por cobertura. Buscando o Benzema. Que legal. Banela. Terceiro gol dele. Olha o trio do Benzema. Que louco, né. Se tu domina, eu tinha perdido o gole. Luka. Quem? Karim Benzema. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Tony Kroos. Modric recebe a bola de volta. Meio. Modric! E ela desviou no meio do caminho. Entrou que susto para o goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Ela está olhando ali, eu acho. Imagina. Arremesso lateral para o Tottenham. Caio Ribeiro, você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago, ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que estava fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Harry, quem? Não, só não passa. Aí não. Não dou mal demais no passe, perdeu a bola. Só passe, não. Modric. Cruz. Passe precipitado por ali. Cristian Eriksen. Linda a bola e piada. Pode ser mortal. Hong Vinson. Não enrola, cruza logo. Hong Vinson. Opa, agora o goleiro pegou. E seria o segundo dele, Thiagão. Vai fazendo um bom jogo até aqui. Ah, não deu. O Gubbe pegou o, né? Shot, né? O Gubbe pegou o nice shot. Ó, Cus que eu vou pegar aqui. �ья agora, eu vou pegar aqui. Tá bom? E a marcação acaba cedendo o lateral. O Gubbe pegou o nice shot, né? Dele Alli com a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Tem uma avenida na lateral. Real Madrid. Cruzou para o tumulto. Finalização horrenda. Mandou 11 no gol. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Benzema. Linde, enfiado do Benzema. Ah, pô. Brincadeira. Quinto que é, Losefone? Tá, que aí já pode ir. Mas não, posso buscar o jogo ainda. Real Madrid não sentou em cima da vantagem. Nenhum sinal de reação. E vai ficando cada vez mais humilhante. O passe não chegou ao destino. Bom corte. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Som. Nossa, que perigo. O que tu quer, vó? Só tu orientar na internet pra ele. Ele tenta um passe por cima por ali. A defesa ainda está desarrumada. Olha o contra-ataque. Trippier. Dele Alli com a bola. Kane. Ali, tá. Não quase nada do meu céu. O passe não chegou. Olha o Benzema. Olha o suco de gol. E o Benzema. E o Benzema. E o Benzema. Christian Eriksen. 36 minutos de jogo. Só faltam nove. e é o modric a mazou e o lance perigoso o que tem uma casa foi para fora bateu colocadinho levou azar caiu quando ele bateu na bola eu achei que era caixa tiago a intenção dele foi perfeita dela e ali com a bola quem Mandou um passe por cima na categoria Beleza de bola enfiada Não deu pro goleirão Gol Um gol que cai entre nós não vai mudar o preço do dólar Não vai adiantar nada, o jogo já tá no finalzinho E vamos dar saída de bola De novo, é um gol atrás do outro 41 de jogo Faltam 4 minutos Vai lá que tá tentando empatar ainda Sobepeu, agora dá pra buscar Então deixa buscar O Tottenham tá entregando E o torcedor deixa claro que tá decepcionado com o time O adversário vai vencendo E também tem o domínio da partida Isco Casemiro Kroos Benzema Vamos jogar por mais 2 minutos aqui Harry Kane Que lindo passe do Kane Olha o gol pintando vai descontar Aaaaaaah Ai cara Sou medo desse gol lá Mera Quem tá 2 gols atrás do placar não pode perder um gol assim Rapaz que ladinho O Real Madrid O Real Madrid vence mais uma vez ao EFA Champions League A camisa mais pesada do mundo E se impõe novamente numa final de Champions League O sagro Um elenco Ai Tu corre na frente ou atrás, Tete? Corre aqui ou aqui? Em cima Em cima Em cima Em cima Ele só ligou Amém E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?